Tão difícil entender o coração E tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor O sonho lindo, sei que vou viver Um anjo veio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi o anjo me falar O anjo me fala Quantas vezes com um beijo eu sonhei O carinho que eu nunca senti Eu sei que o dia você vai estar aqui O sonho lindo O sonho lindo Nos seus braços é onde eu quero estar O sonho veio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim Não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi o anjo me falar O anjo me fala Todo amor que eu sempre procurei Você veio me mostrar Eu sei você, meu anjo O amor que eu sempre sonhei Eu sei você, meu anjo Eu sei você, meu anjo Anjo E nunca foi tão forte assim Eu ouvi o anjo me falar O anjo veio me falar O anjo chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi o anjo me falar O anjo me fala O anjo me fala Eu ouvi o anjo me falar Eu ouvi o anjo me falar